O que marca os nossos 39 anos de história? Fazer parte da construção no futuro na tecnologia. Me comprometer com a qualidade das entregas para o nosso futuro. Com integridade, agir de acordo com o que pensamos e com o que falamos. Respeito em primeiro lugar. Poder ser quem somos sem medo de julgamento. Buscar inovação com uma cultura inspirada na agilidade. Ter uma cultura que prioriza as pessoas, onde elas estão no centro de tudo. Somos quase 2 mil spreaders em curso, não devolução da tecnologia em grandes clientes ao longo de 39 anos. Fazendo de cada desafio um motivo para ir além. Entregando soluções inovadoras com serviços de tecnologia e negócios digitais. Hoje, comemoramos todas as conquistas, o que construímos e os nossos sonhos. Agradecemos a todos os spreaders, clientes e parceiros que marcaram a nossa história. Juntos, vamos continuar a jornada de transformação. E-Mações, amplior relemmam Agradecemos a todos os casos de todo o mundo. Obrigado.